E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo vamos conferir o Jeep Compass 2022 na versão Longitude T270 Será que as mudanças vão manter na liderança? Bora conferir o carro? Esse é o Jeep Compass 2022 na versão Longitude T270 No design houveram pequenas mudanças, a grade ficou um pouco mais estreita Nessa versão com pacote de 30 anos ela é em grafite, assim como o símbolo da Jeep Os faróis são Full LED e o DRL fica na parte superior O para-choque mudou o desenho O farol de milha também em Full LED Tem um detalhe em Black Piano que liga um farol de milha no outro A parte de baixo do para-choque é em plástico Um detalhe também em grafite Tem sensor acionamento, mas só devido ao pacote de 80 anos As rodas são de 18 polegadas de liga Também na cor grafite, devido ao pacote Os plásticos na caixa de rodas são os mesmos das versões comuns Retrovisor também em grafite O rack de teto em preto, assim como os detalhes em cima dos vidros As duas versões são cromadas e aqui é Black Piano A chave é presencial Na carroceria tem um detalhe ali do pé com 80 anos Embaixo vai com os plásticos até a caixa de rodas Os freios atrás são a disco E na traseira haveram poucas mudanças Foi o desenho da lanterna, que é em LED Ficou mais bonito Para-choque nessa versão em Black Piano também Ele tem câmera de ré, sensor acionamento A parte inferior do para-choque toda também em plástico Tem ali a versão em longitude E do lado de cá, T270 Fazendo alusão ao motor O porta-malas do Compass tem 410 litros A Jeep divulgou 476, mas só mudou a forma de medir Pela litragem comum, são 410 litros Para colocar uma cadeira em monobloco Cabe ela inteira, tem que rebater o encosto Tem que elevar um pouco a cadeira Porque tem um degrau com um fundo de porta-malas Mas ela cabe inteira E sobra espaço embaixo nas laterais Para colocar bagagem É um pouco apertado Mas serve para uma família com pouca bagagem Essa é a maior novidade do Jeep Compass 2022 O novo motor da família GSE 1.3 Turbo Ele rende 185 cavalos no eutranol E 180 na gasolina E o torque é de 27,5 kgfm Em ambos combustíveis Tem injeção direta e corrente de comando Dispensando aquela correia dentada É um motor que com um carro desse peso 1585 kg nessa versão Dá um peso potência de 8,6 kgfm E um peso torque de 57,6 kgfm Mais que o suficiente para levar um carro desse tamanho Aqui no cofre do motor ele é bem compacto Tem manta acústica para diminuir o ruído Que garante um excelente silêncio a bordo Um item interessante dessa versão Por ter o opacor de 80 anos É que ele liga o carro remoto na chave Ou pelo aplicativo no celular Estando com o carro travado É só apertar aqui Duas vezes Ele faz uma buzina E liga o carro sozinho Fechar com o ar ligado Quando chegar dentro do carro Já vai estar Fesquinho Apertando mais uma vez Ele desliga o carro Para entrar no Compass Vai precisar de atenção Porque é um carro mais alto A chave é presencial Colocando a mão aqui Já destrava A abertura da porta É muito boa Tem o plástico que protege Na aproximação da cadeira Aqui Isso é muito útil Mas realmente O banco fica Bem mais alto Que a cadeira Mesmo Com o ajuste no mínimo Passar para o carro Chega perto Da ponta da cadeira E dá a cadeira Bem para cima Aqui dentro A gente vê Que o espaço interno É muito bom Apesar do volante Não ser Faz a achatada Não é tão difícil Passar as pernas Eu me acomodo bem A minha cabeça Tem três dedos Um bom espaço interno Para guardar a cadeira Sozinho Com o Compass Tem que ter uma boa prática A primeira coisa que eu faço É abaixar o banco Pegar a cadeira aqui Que é um monobloco Guardar as rodas lá atrás Uma coisa que atrapalha um pouco É esse console Que é bem alto Na hora de passar a cadeira Isso dificulta E para subir também Aqui é bem difícil Porque o carro é alto Mas Só passar aqui Cuidado O espaço Para pôr a cadeira Eu achei bem justo Também Ela não entra fácil Aqui Isso Mas Cabe aqui Do lado do passageiro Então Colocou a cadeira Só Se de viagem Com prática A gente aprende A fazer isso Com mais Tranquilidade Esse é o interior Do Jeep Compass Na versão longitude Com pacote De 80 anos O volante É revestido em couro Multifuncional Com detalhes em aço Escovado Não tem base achatada Do lado direito São comandos De piloto automático E do limitador de velocidade E do lado esquerdo Computador de bordo E de telefone E tem borboleta Passa marcha Atrás do volante Com detalhes em cromado E tem também Teclas de controle de mídia Atrás das borboletas Tem para cima e para baixo Um botãozinho no meio Para trocar a fonte Volume E do outro lado Para passar faixa Ele tem sensor de chuva Aqui Essa aleta que comanda E tem sensor crepuscular Os comandos de faróis Ficam aqui no canto Junto com Altura de faixa de faróis E luminosidade do painel O painel dele É analógico Com uma tela digital De 7 polegadas no meio Com muitas informações Você pode colocar ali Km por hora Velocidade No alto Tem a hora Do outro lado A temperatura Ali 80 É a velocidade da via Sempre aparece A velocidade da via Do lado direito Tem o combustível Nível de combustível E do lado esquerdo Temperatura Descendo aqui Comandando no volante Descendo Nas informações Tem informação do veículo Com pressão de pneus Temperatura Do líquido De refrigeração Temperatura do câmbio Temperatura do óleo Tensão de bateria E tempo Até a próxima revisão Depois tem dados De economia Com econômetro Em tempo real Autonomia E com a média De consumo Mais uma Aqui descendo São Trip A E Trip B Com informações De percurso Consumo E tempo de viagem Aqui Para desligar O Start Stop Só para demonstrar Se está ligado Ou desligado Aquele que desliga O motor Como para em semáforo Aqui são informações De áudio Que estiver acontecendo Aqui mensagens Que o carro Posso te dar Ele está mostrando Que está com líquido Do parabrisa baixo Muitos sensores Qualquer informação De avarelho Mostra ali Aqui configuração Da tela Só para você Definir o que Que você quer Que mostra Nas partes superiores Aqui na central Configurações Do veículo Para desativar O arbag do passageiro Para delimitar O limitador de velocidade Para desligar O assistente Partido em rampa E volta Para o velocímetro Ele vem com a mídia De 10,1 polegadas Com Android Auto Até para o carplay E GPS nativo Também Isso é muito bom Então aqui Você pode configurar Essas teclas Aqui Mídia Aqui Você pode comandar O ar condicionado Também Está desligado Aqui tem informações Do veículo Configurações A mídia bem completa E você pode customizar Esses aplicativos Até mesmo A forma como eles Aparecem aqui Quando você liga o carro Ele já te mostra Qual é o seu perfil Tem um perfil próprio Aqui que você pode Definir Algumas coisas No perfil Aqui no perfil Mostra Personalizar a tela Os aplicativos Que são os favoritos Aqui embaixo Mídia Bem interessante Bem legal Tem embaixo aqui Botões físicos Mas não são referentes A mídia Aqui para desligar O start-stop Para desligar O controle de similidade De tração Aqui o Pisco-alerta Para desligar O sensor Estacionamento E aqui O assistente De estacionamento Semi-autônomo Ele estaciona Em vaga paralela Ou 90 graus E aqui Informação do airbag Aqui são As saídas de ar condicionado Elas são bem Discretas Você vê que Nas laterais Também E aqui Os comandos De ar condicionado Algumas de mídia Como o volante Para desligar Mídia Multi Aqui para Procurar a faixa Se você quiser Usar na mão mesmo E o ar condicionado Digital de duas zonas Com função automática Ele tem aqui Uma entrada USB-C Uma entrada USB comum E tem também Carregador Celular por indução Aqui embaixo O freio de mão Eletromecânico E o câmbio Automático De 6 velocidades Dá para colocar no manual E trocar na alavanca Ou na alavanca Ou na alavanca Traz o volante Ele tem Auto Road E para o carro Quando você para em semáforo Qualquer lugar que você parar Pode tirar o pé do freio O carro fica parado E quando começa a acelerar Ele solta E tem a função Sport E tem a função Sport Para deixar as respostas do motor Mais rápidas Ele tem dois porta-copos E tem um nicho Que cabe a chave Direitinho aqui A chave dele É a presencial E tem a função De ligar o carro Remotamente Apertando duas vezes Aqui com o carro travado Ele liga o motor Automaticamente Ele tem encosto Braço revestido em corpo Com regulagem De distância também E com porta-objetos Aqui Bem razoável O volume dele Os bancos São revestidos em couro Com couro perfurado No meio Aqui A inscrição Jeep Tem detalhes aqui Desse pacote De 80 anos Atrás Tem cor de cabeça E sim Três pontos Para todos Tem também Isofix E o espaço interno É bom São 2,63 De entre-eixos O banco Está na posição Intermediária E tem menos De um palmo Para quem vai atrás Cabe um adulto Com certo conforto Tem saída de ar condicionado Para quem vai atrás E também Uma saída USB O acabamento No teto É preto Ele está com opcional Com o teto solar Custa 8 mil reais Mas a versão Longitude Não vem com teto Tem 6 airbags Nessa versão E o acabamento É soft touch Nas portas dianteiras Nas traseiras É plástico rígido Não é igual O acabamento Aqui Aqui na porta Na parte de baixo É em couro Macio Ao toque E no painel Também É macio Ao toque Com couro Nessa parte central Aqui em cima Soft touch Também Tem esse detalhe Em grafite Que vai da ponta Até a outra Em painel E aqui na porta Detalhes em black piano O puxador Em aço escovado E aqui Os comandos De vidros elétricos Travas elétricas Do retrovisor Retrovisor tem rebatimento E o volante Tem ajuste de altura Em profundidade Tchau 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 Tchau